Vamos ver se essa aqui dá pra virar um pouco melhor Oh, fez bem essa aí Se não cortasse De lado, hein? Fez melhor essa Podia ter ganho mais velocidade, mas tá bom Nossa, que louco, vim te trazer o bagulho, mano Se você pensar, não tá muito longe do Ninho, não, vai Tá não, mano, aí, ó, tá seguindo ele junto E ele tá deslick, né? Aliviadão, deslick, fácil Perfeito Uou Uou Se é, manco Mano, mano Não acompanha turbo Não tem torque Aí, ó, tá com medo, aí já abriu, já era Certinho, moleque Essa foi boa Essa foi boa, hein